Aether O que é o Aether? Aether é um dos mods da mesma época do Mutant Creatures que ele traz os céus ao Minecraft todo mundo ficava implorando pra ter dimensões dos céus e aí chegou o Aether pra resolver tudo e é o que a gente vai jogar hoje o mod do Aether Eu baixei esse mod, eu tava procurando mods pra fazer fazer aquele coisinha lá da série de testando mods aí eu achei o Aether e decidi fazer uma nova série enquanto isso aí eu vou baixar o Aether na verdade já baixei o Aether, vou jogar e pronto, a gente vai tentar chegar aos céus no Minecraft só que tem algumas coisinhas que esse daqui é o Aether 2 no coisa do último vídeo que eu postei o Aether 2, ele é um mod secundário o próprio nome já diz e ele traz algumas mudanças aqui ó, já desbloqueamos uma coisa ali um baú bônus só que tem duas coisinhas aqui que vão atrapalhar o scroll do mouse, ele quebrou e também sabe, lembra onde antigamente como o portal era feito que era com glowstone e tal então foi removido que viagem é essa véi agora é feito com uma pedrinha não é bem uma pedrinha sim um altar e também tive que voltar pra versão 1.12 do Minecraft pra poder pegar itens pronto, já nascemos num local bom a savana primeiro objetivo matar porco beleza, aqui a gente também vai ter que pegar carvão e ferro eu já testei o mod antes tem um bocado de coisa beleza, deixa eu pegar mais carvão cara, quase que eu me taco aqui dentro de vez em quando, toda vez que as texturas dos blocos começarem a bugar eu vou ter que sair do Minecraft e entrar de novo isso demora por volta de uns 9, 9 minutos é, move o bloco aqui não pode passar pra cá agora eu vou sair daqui antes que eu morra beleza, a chaperra aqui vai ser um pouquinho mais difícil do que eu pensei pra cá acho que tem ferro pra cá acho que tem ferro se tiver água tem ferro aí tem ferro vou precisar de bastante comida porque a gente vai praticamente pro Aether o Aether é Dimensões do Céu pode parecer algo assim tipo sei lá algo divino que lá não vai ter nada de errado eu testando o mod é certo, tinha umas moa lá a moa é um mob do Aether que sério, a moa via pra cima e eu não fazia nada a madeira também pra... porque meio que eu vou fazer uma mini base porque a gente não pode ir pro Aether sem sei lá pelo menos uma armadura de couro que é inútil é mas se a gente for pra lá totalmente desarmado os bichos nos matam em meio segundo beleza, mais corpo pronto eu peguei carne suficiente vou fazer uma base mais ou menos ali na montanha deixa eu ver aqui lá pra cá a caverna vou explorar essa caverna não vou não tem um creeper ali olha lá a bomba claramente eu vou morrer porque eu tô entrando numa cavernada totalmente desarmada esse é o problema ólvora pra fazer bomba vou fazer a minha casa aqui em cima pra ser mais eficiente beleza eu vou limpar essa área vou dar um corte até eu ter limpado tudo porque vai demorar bastante porque eu deixo uma área bem grande porque já tá noitecendo eu fui procurar pedra pra poder fazer a casa anoitecendo eu quase morri ali na caverna pegando ferro agora pra sair daqui e ficar lá na colina protegido vai ser difícil se eu não for rápido já era os cara me matam nem fazer mais tocha e botar no local inteiro que eu não vou ficar aqui pra morrer pronto botei tocha em tudo que é lugar vou fazer minha casa aqui ó o velhinho creeper agora eu vou ter que fazer uma outra arquibancada que é a última acho que eu perdi já tá amanhecendo aqui no moneycraft a casa vai demorar um pouquinho mais pra sair não deixa eu ah não vou achar uma peste só pelo barulho barulho das pernas correndo esses zumbizinhos aqui a gente daqui é chato ó o que é isso velho pronto vai vir mais outro não nem sei de onde esses zumbizinhos estão vindo olha lá os caras me veem daqui velho tô morrendo queimado agora cara é sério eu tava do lado ali a montanha onde eu tô construindo minha casa do lado tinha uma vila velho uma vila eu nem sabia que tinha uma vila coitando que tem uma vila versão 1.12 vou aproveitar aqui vou abaixar o fornado não vou fazer isso é algo que tem aqui é bom que já tem duas armaduras beleza o que mais eu vou levar daqui aqui tem aqui também não não acho que nas casas antigas não tem nada de mais pra poder roubar ah tá aqui a casa do vou levar esses livros vamos lá vamos lá e aí você vai tá Beleza, já tenho ferro, pedra, já tenho bastante Agora eu vou pra lá, vou terminar de fazer a casa e vou fazer o portal Porque vocês estão aqui por causa do mod, não pra ver um matando pouco É, ué Bem, a casa já tá quase pronta, só falta agora botar as pedras pra assar Pra poder fazer o portal, a porta ainda não coloquei, onde que eu vou colocar Deixa eu ver se tem que fazer a porta assim Deixa eu ver se tem que fazer a porta assim Deixa eu ver se tem que fazer a porta assim Não, tipo de porta eu só tenho uma Beleza, duas pedras Ela precisaram quatro pedras e quatro barras de ferro Pronto, agora a gente vai fazer o seguinte Colocar assim E os ferro aqui Pronto, fez o portal Eider portal Aqui de baixo eu vou fazer isso daqui Qual que é essa madeira Aí ó, como fica bonito Valeu Só que aquele último portal, o portal do Que era feito com glowstone Não existe mais Beleza, todo mundo pronto Exceto eu, porque Já tem um colete Falta o capacete As calças e as botas Só tem um colete Na verdade Bem, o capacete eu não vou poder ir com ele Porque tem quantos ferros aqui dentro? Três Não vai dar pra ir de capacete A gente vai ter que ir assim Poxa, os cachorros vão calar a boca Vem Cachorro chato Vambora Adentrando No Aether Olha que linda essa tela Tela bonita Aether Raio Pronto, chegamos Quem é você? Isso Maconheiro aqui No meio dos céus Beleza, eu já conheci esse mod do Aether Moas Essas moas não são agressivas Pelo que parece Acho que não são Ou seja, não são agressivas Vocês estão de boa? Estão de boa? Aí Eu sei que tem um coisinha aqui especial Que se faz pra dar pras moas Não sei se é com essas plantas Olha um ovo de moa Eu não vou quebrar Porque eu sei que esses bichos vão me matar Acho que com essa plantinha daqui Com essa plantinha não Com essa plantinha daqui não dá pra se fazer nada Beleza, pra cá a gente volta Se eles saem de noite A gente vai morrer Que que é isso? É uma Moa ovelha Olha esses coelhos daqui Esse coelho daqui faz você planar Assim, ó Fica planando Que isso? Um javale gigante Não, essas moas daqui Se vocês forem jogar um mod Se vocês verem Esses bichos daqui não chegam a pé Essas moas são agressivas Beleza, bora O que a gente vai poder fazer aqui Eu não sei Tá de noite Essas moas daqui Deixa eu pôr ele aqui Será que as moas com carne? Ah, esses bichos Bem, o episódio vai acabar Por aqui Espero que vocês tenham gostado Dê like Se inscrevam no canal Esse é o primeiro episódio da série A Eder A dimensão dos céus Espero que vocês tenham gostado Mesmo desse vídeo Foi até um pouco difícil Trazer esse mod Olha lá o porcão O gigante A gente vai tentar doméstica Essas moas E no próximo vídeo Provavelmente eu já botei uma base Então galera Adeus, falou e fui Humor de madeira Humor de madeira Tchau Tchau